Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Apoio, se crede, gente que coopera, cresce. Terça-feira, 2 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SPRU+, e do jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SPRU+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Brasil se aproxima das 30 mil mortes e Vale do Paraíba registra 2.325 casos positivos de coronavírus. Centro de São José dos Campos fica lotado no primeiro dia de reabertura. Celso de Mello rejeita pedido de apreensão do celular do presidente. Bolsonaro diz que foi convidado por Trump para a reunião do G7. Astronautas divulgam um tour pela cápsula da SpaceX. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. 9 horas e 37 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, já 2 de junho. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa, né? Sempre ressaltando que a gente está aqui ao vivo fazendo o jornal com vocês. Então, participem aí conosco do Jornal Abre Aspas, assim como já fez Valderi Teixeira, Douglas Xavier e Olaria Ferreira Teixeira, que mandaram aqui bom dia pra gente. Ótimo dia pra vocês que acompanham o Abre Aspas aí de casa. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer tê-los conosco. E eu já vou convidá-los hoje, uma participação bem interessante. Aqui no segundo bloco nós vamos conversar com Fabrício Filho, coordenador do MBL em São José dos Campos. Chegou a hora da reabertura e o MBL encaminhou aí à Prefeitura de São José dos Campos um plano. Nós vamos discutir isso daí e bem mais aí a respeito dessa abertura. Fica o reabertura, fica aqui o convite a você a fazer essa entrevista junto com a gente ao vivo aqui no segundo bloco. Legal, eu já vou pegar mais comentários aqui também. A Simone Villasboas mandando aqui. Bom dia, cadê a fiscalização das autoridades de saúde em São José dos Campos para fiscalizar a atuação aí no Calçadão? Estou preocupada. Vamos falar mais sobre isso também aí no decorrer do jornal, Simone. Eugênio Minicucci, a Sol Marcelli mandando aqui bom dia, cidade linda, ótimo dia aí para vocês. Não tenha a menor dúvida, bom dia a todos vocês. E claro, Simone, estamos todos sim muito preocupados. Vamos às notícias. O Vale do Paraíba chegou a 2.325 casos positivos de coronavírus, número 36% maior do que os 1.714 infectados registrados na última segunda-feira, dia 25. A variação do número de casos a cada sete dias será um dos parâmetros usados pelo Estado para analisar a posição da RM Vale no Plano São Paulo de retomada das atividades econômicas. Caso o percentual de aumento esteja em crescimento, a região poderá ser rebaixada na escalada da flexibilização. E a Prefeitura de Jacareí confirmou mais duas mortes e chegou a 14 vítimas fatais do novo coronavírus. O município também totaliza 205 casos confirmados da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, um dos casos foi de um homem de 65 anos que tinha hipertensão e faleceu em um hospital público. O outro óbito, uma mulher de 87 anos com doença cardiovascular crônica. São Sebastião confirmou mais uma morte. A vítima é um homem de 49 anos. Agora, a cidade registra seis vítimas fatais. Pois é, o que chama a atenção, Glauco, nesse caso das mortes aqui no Vale do Paraíba, é o número elevado em São Sebastião. A gente sabe que São Sebastião não é uma das maiores cidades da região aqui do Vale do Paraíba. Mesmo assim, está tendo um número elevado de casos. Isso se dá principalmente, a justificativa da Prefeitura, na verdade, é que a cidade de São Sebastião está tentando eliminar as subnotificações. Então, eles estão fazendo aí um grande número de testes. A cidade já realizou mais de 7.400 testes. E a gente sabe que, infelizmente, quanto mais você testa, mais você acha as pessoas contaminadas. Então, a gente tem que ficar atento a cada percentual, a cada número que é divulgado, né? Porque a gente sabe que, nos últimos dias, as explosões nos números, né? A cada cidade, cada número é importante, então a gente tem que avaliar caso a caso. Não tem a menor dúvida. E dado o início da reabertura aí, os números se fazem, os números sérios, obviamente, se fazem cada vez mais importantes. É importante que a gente esteja atento a todas as curvas. E olha só, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no Brasil subiu para 526.447. E o total de mortes chega a 29.937. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na noite de ontem. Os dados da Universidade John Hopkins apontam o país atrás de apenas outros três no total de mortos pela Covid-19. São eles Itália, com 33.475, Reino Unido, 39.123 e Estados Unidos, com 105.003. Hoje, quando a gente publicou essa matéria aí do número de mortos, né? Diariamente, nas últimas 24 horas, que está na tela aí, em meia, dois, três, algumas pessoas comentaram falando, olha, é um indicativo que a curva está caindo. A gente espera que sim, mas como a gente já tem divulgado nas últimas semanas, terça-feira, geralmente, é o dia que os números aumentam novamente, né? Porque secretarias municipais e estaduais tendem a fechar aí os IMLs no fim de semana. Então, esse número é contabilizado na segunda e passado na terça. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ficar esse número hoje. E, Glauco, o Diego Santana comenta aqui. Bom dia. Bom dia também, Diego. Falem sobre aglomeração no centro de São José dos Campos após a reabertura do comércio. A Maísa Souza também manda aqui bom dia para a gente. Então, a gente vai falar sobre isso aí no segundo bloco, Diego. A gente tem uma entrevista exatamente aí com o pessoal que entregou um documento à Prefeitura. A gente vai abordar mais esse tema. Continue com a gente aqui no Abre Aspas. Não tenha dúvida. Obrigado, Diego. Claro, Diego e Simone também, que já manifestou a sua preocupação. Estamos realmente muito, muito preocupados com isso. E vamos discutir bastante isso ainda nesta edição. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, rejeitou o pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. O pedido, feito por partidos de oposição, tinha como objetivo coletar provas de uma suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Além de Bolsonaro, o pedido de apreensão para a perícia incluía o filho Carlos Bolsonaro, Maurício Valeixo, Sérgio Moro e Carla Zambelli. Mello aproveitou a decisão para mandar um recado ao presidente, que disse que não entregaria o celular. E afirmou que Bolsonaro estaria sujeito a crime de responsabilidade em caso de recusa. Igual, uma frase do ministro chamou a atenção ontem. A gente criticou muito na semana passada o ministro da Educação, Abraham Ventralbe, por compararem os inquéritos das fake news à Noite dos Cristais. Um episódio terrível que aconteceu aí na Alemanha nazista, onde foi à noite que os judeus começaram a ser caçados na Alemanha. Ontem, o ministro Celso de Mello, do STF, também fez mais uma citação à Alemanha nazista. A gente fala que, independente de qual for sua posição, esse momento passou, não deve ser esquecido, mas fazer qualquer menção atual à Alemanha nazista é de uma desproporção absurda. Com todo respeito às suas excelências, eu acho que está havendo um exagero na citação. sendo feita essas comparações e citações a um estado de exceção em que viveu o mundo num período terrível. Eu não sei qual a fixação, na verdade, com relação a esse assunto, que por vezes é mal usado e principalmente, no caso atual, exageradamente mal usado. Com todo respeito às suas excelências. Igual o que a gente comentou na semana passada, que o comitê judaico-americano pediu que o Brasil, as autoridades políticas do Brasil, parassem de usar o holocausto como motivo político. Isso não deveria ser um pedido, não deveria ter um pedido. Isso nunca deveria ter acontecido. O holocausto não deve ser usado como motivação política. Dentro da minha educação, isso daí tem uma palavra muito simples e correta e aplicável. Inconveniência. Inconveniência. O projeto de lei que combate as notícias falsas programado para ser votado hoje no Senado sofreu alterações ontem, antes mesmo aí da sessão. O projeto será votado sem os dispositivos que permitiam intervenção sobre conteúdos considerados falsos, dentre outras mudanças feitas pelo autor do projeto, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. O projeto institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, criando mecanismos para garantir mais transparência nas redes sociais e em serviços de troca de mensagens, como o WhatsApp. O autor decidiu tirar esse e outros trechos do projeto para evitar o risco de tumultuar o debate do projeto. Pois é. É impressionante que nessa altura do campeonato de 2020, o Brasil ainda não tem uma lei sobre as fake news. É uma lei oficial sobre as fake news. Aqui em São Paulo, os deputados estaduais chegaram a votar, aprovaram uma lei, e o que mais compete nesse caso das leis das fake news são os robôs automáticos de envio, né, Glauco? Porque quando a gente fala das fake news, não é apenas uma pessoa difamando a outra. Muitas vezes existem robôs que conseguem disparar milhares de mensagens por minutos, o que faz aí com que as redes sociais sejam inundadas por determinadas opiniões iguais. O que dá intenção ao público e dá parecer ao público que todos têm a mesma opinião. Então é uma forma, assim, de manipulação política. E vamos ver como é que será essa votação aí no Senado, né? Porque nem aconteceu, ainda nem chegou a ser debatido e o pessoal aí já está voltando atrás, né? Não tem a menor dúvida, lei da maior importância dado aos tempos modernos. Lembrando que o Brasil não tem muito contato com a modernidade quando se diz respeito aos sistemas. Isso é uma grande verdade. Nós temos aqui um sistema parecido com um cariambeque da década de 20, que nós queremos aí que tenha o desempenho de uma Ferrari 2020. É difícil. As leis, agora vou até repetir, lei brasileira, que bonito, lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Eu espero que a grande louquência em inventar o nome da lei se reveta em efetividade operacional dessa lei. Mas para tudo isso, precisa ser votado isso daí. Vamos ver o quanto tempo leva mais esta novela. E o presidente Jair Bolsonaro orientou os seus apoiadores a não irem às ruas no próximo domingo em Brasília, já que está convocada a manifestação antifascista para o mesmo dia. Abre aspas. Olha, estão marcando domingo um movimento, né? Deixa eles sozinhos domingo. Eu não coordeno nada. Não sou dono de grupo. Não participo de nada. Só vou prestigiar vocês, que estão me apoiando. Todos os domingos, bolsonaristas, a favor de intervenção militar e com críticas ao Congresso e STF, passam pela esplanada dos ministérios e esperam para cumprimentar o presidente no Palácio do Planalto. Pois é, a gente não pode defender um lado ou outro aí de manifestações, né? As manifestações com grandes aglomerações nesse período não são recomendadas. Seja a favor ao presidente, contra o presidente, a favor de um movimento, a favor de outro movimento. Então a gente se entristece que durante uma pandemia pessoas estejam se aglomerando. Isso está acontecendo todo domingo ali na porta do Palácio, né? É feito aí pelos manifestantes que apoiam o presidente e agora vai ser feito aí com manifestantes que não apoiam o presidente. Enfim, vamos aguardar aí como é que será essa manifestação de domingo. A gente sempre espera que pacifica, pelo menos, né? Desculpem a ironia, mas isso é a cara do Brasil, não é não? Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com Donald Trump nesta segunda-feira e que o Brasil deve integrar a próxima reunião do G7 expandido. Trump já havia afirmado a ideia de reunião do grupo com países convidados. O próximo encontro do grupo deverá ocorrer neste mês. Bolsonaro também agradeceu ao presidente norte-americano pelo envio de mil respiradores, sendo que 50 deles serão cedidos ao Paraguai. E os Estados Unidos voltaram a registrar confrontos nesta segunda-feira. As maiores cidades do país decretaram toque de recolher para tentar conter o tumulto após noites de violência. Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente Trump reforçou o pedido para que governadores e prefeitos contivessem a violência. Caso contrário, disse, as forças armadas podem ser convocadas. Enquanto Trump discursava, forças de segurança entraram em confronto com manifestantes em frente à Casa Branca. O tumulto continuou após o toque de recolher. Houve prisões. Na sequência, a situação se acalmou. Nesta segunda-feira, dois novos laudos de autópsias declararam que a morte de Floyd foi homicídio por asfixia, causada pela pressão do joelho do policial Derek Chauvin sobre seu pescoço. Glauco, o que facilitaria muito todo esse processo que está acontecendo seria um até adiantamento do julgamento do tal policial. Um julgamento justo, que julgamento tem que ser justo sempre. Porque a maioria dos protestos cobra, além de tudo, justiça. Porque esse policial que, como você acabou de falar na matéria, assassinou o George Floyd, foi apenas demitido. Ele não está previsto ainda um julgamento legal sobre todo esse caso. Enfim, vamos aguardar. A gente sabe que todas as manifestações, a gente sempre pede que sejam pacíficas. Ontem foram registrados atos de violência em Curitiba, aqui no Brasil. Uma manifestação contra o racismo. Manifestação que é válida, contra o racismo. A gente tem que sempre levantar essa bandeira. Racismo em 2020 não tem mais vez. Mas vamos fazer as manifestações de forma pacífica sempre. A violência não tem justificativa nunca. Esta é que é a grande verdade. Pena que em grande parte dos setores, segmentos, ou fale como você quiser, imagine como você quiser, se perdeu a paciência para se conversar. É uma pena mesmo. Nós vamos para o rápido intervalo e no bloco 2, eu já havia convidado, ratifico o convite a todos vocês a participarem conosco do papo e entrevista com Fabrício Filho, coordenador do MBL de São José dos Campos. Os tempos de reabertura, o MBL fez uma proposição à Prefeitura de São José dos Campos. Vamos falar sobre isso e muito mais sobre essa reabertura que já começa a causar polêmica. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. 9 horas e 56 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. E claro, vamos começar a falar desse assunto que, claro, é a tônica aí da mídia e, claro, do interesse de todo mundo também. A reabertura do comércio foi marcada por dia de movimento no calçadão da Rua 7, região central de São José dos Campos. Os estabelecimentos que abriram a partir das 9 da manhã operam com normas de distanciamento, higiene e limitação de clientes. Segundo a Prefeitura, o processo é acompanhado de perto pela fiscalização para que os estabelecimentos cumpram as normas, além de 45 servidores distribuídos no centro para orientar os munícipes sobre a retomada. Entre as normas do decreto está a utilização de máscaras para todos os funcionários e clientes, disponibilização de frascos com álcool em gel, controle de acesso, sendo uma pessoa a cada 15 metros quadrados e fechamento aos sábados, domingos e feriados. A reabertura é válida para o comércio em geral, imobiliárias, concessionárias e shopping centers e não engloba bares e restaurantes, salões de beleza e academias. Eu disse que esse é o assunto que está dominando porque, com certeza, todo mundo muito preocupado com isso, todo mundo querendo ir para a rua, muita gente precisando ir para a rua, mas aí acontece o que nós todos temos visto em todas as coberturas da mídia. Querendo ou não querendo, não adianta a prefeitura ou qualquer um inventar, governo do estado, governo federal, inventar o que quer estar, havendo, sim, aglomerações. Determinar 15 metros quadrados para dentro de um espaço é uma coisa. Você atolar as pessoas no transporte público. Ir até a rua, que está lotada, é outra. Então, é tampar o sol com a peneira. E nós vamos conversar bastante a respeito dessa reabertura em vários sentidos, em vários níveis. Não é, Douglas? Há aí uma intenção de que a coisa funcione, mas já existe também um susto com relação a esse furor com que a população voltou para a rua. Nós temos aí já também o prazer de conversar com Fabrício Filho, coordenador regional do MBL, coordenador do MBL aqui em São José dos Campos. Perdão. Pois é, Fabrício, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Nós já estamos vendo aí um certo, um certo caos nesta volta ao trabalho. A gente sabe que o MBL propôs aí um plano de reabertura à prefeitura. Já havia dentro desse plano, ou por parte de vocês, uma noção de que o povo viria tão guloso para a rua assim? Ou foi uma surpresa para vocês? Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Guauco, Douglas, todo o pessoal de casa. A gente já sabia que isso ia acontecer, todo mundo já esperava que quando começasse a reabertura, todo mundo ia para a rua. Mas, de fato, chocou, a imagem choca. O nosso plano é um plano municipal de recuperação econômica, que aborda tópicos como economia, educação, apoio social, saúde e infraestrutura. E a gente resolveu não falar da flexibilização porque é um tema muito delicado e nós não temos também muitos especialistas aqui em São José para a gente poder debater isso abertamente. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer, seria inevitável. E também não dá para culpar o povo, viu? As pessoas não é que falta responsabilidade, eu acho que falta instrução. Perfeito. E Fabrício, vamos começar, então, colocando o que foi abordado nesse plano. Você pode dar alguns tópicos, você já falou aí, ações sociais, educação, mas detalhe um pouco mais do que foi abordado nesse plano que foi entregue à Prefeitura. Então, Douglas, nós percebemos o seguinte, na política joseense, uma política como um todo, está muito difícil dialogar, as pessoas não querem conversar. Está cada um batendo cada um do seu lado e já era. Então, o que a gente pensou? Vamos sentar todo mundo na mesa e tentar criar uma plataforma para reerguer São José. um plano para ajudar as pessoas, de fato, a se recuperarem dessa crise. Então, nós abordamos os seguintes tópicos. Na economia, nós pedimos uma simplificação da estrutura tributária municipal, a negociação das dívidas das pessoas e empresas com o município, o adiamento do gatilho salarial e a ampliação da estrutura de apoio ao empreendedor. Na educação, algumas parcerias para a educação e fornecimento de cursinhos e tudo mais, porque os estudantes estão sem aula, por mais que tenha EAD, não é a mesma coisa. E, especialmente, o pessoal de escola pública, o pessoal que tem menos grana, acaba sendo prejudicado. Então, a gente teve a ideia de fornecer bolsas para esses estudantes em escolas particulares e, em troca, a prefeitura financiaria, o ISS das escolas e tudo mais. No apoio social, a ampliação de vagas do próprio trabalho, que é um projeto da prefeitura que incentiva a contratação das pessoas que estão cadastradas ali. Isso ajuda também a recolocar as pessoas no mercado de trabalho, que é um ponto que a gente considera especialmente importante, porque a gente perdeu mais de 5 mil postos de emprego nessa crise. Então, o povo está sofrendo e essa recuperação precisa começar de algum lugar. Pedimos também a destinação de verbo ao benefício eventual, que é uma espécie de programa de renda mínima que o município tem desde os anos 2000. e que hoje não funciona tão amplamente, a gente acha que deveria aumentar. E também na saúde e infraestrutura. Acreditamos que seja interessante criar um plano municipal de ação para quando esse tipo de coisa acontecer, visto que ninguém sabia o que fazer quando começou a pandemia. Então, a gente tem que ter algum planejamento prévio, a gente tem que ter algumas medidas emergenciais já pré-estabelecidas para não ter problema de novo. E a criação de um fundo emergencial, uma reserva monetária que eu poderia doar, vocês poderiam, e a prefeitura também, para que quando acontecer alguma coisa grave, nós vamos ter dinheiro para financiar as medidas cabíveis. Fabrício, eu achei bacana que você, com muita propriedade, falou que um grande problema atualmente na esfera política é o diálogo. Claro, nós estamos vendo, na verdade, uma guerra de egos. E isso aí acaba, claro e fatalmente, espirrando para toda a população em ações. Com relação ao plano que vocês propõem à prefeitura de São José dos Campos, eu quero fazer uma pergunta bem objetiva para você. O que é factível neste momento? Porque o que mais nós estamos vendo também é todo mundo ter a sua noção de plano. E é claro que as prefeituras passam por dificuldade, o povo passa por dificuldade, Então, é imprescindível, eu sei que o MBL tem uma noção bem clara desse momento, qual é a factibilidade, tanto do plano que a prefeitura pode ter apresentado, e o plano de vocês. Você acha, neste momento, factível que isso aconteça junto à prefeitura de São José? E o que seria necessário da prefeitura para que isso acontecesse? Um exemplo, algumas medidas já poderiam ser implementadas a partir de amanhã, por exemplo? Olha, eu acredito que sim. O grande ponto desse plano foi o diálogo. Então, a gente tentou conversar com todo mundo para entender também, por exemplo, as dificuldades da prefeitura. Eu estive na Secretaria de Gestão e Gestão Administrativa e Finanças, e lá eu entendi um pouco da situação da prefeitura. Em ocasiões como essa, a arrecadação cai, é inevitável. Mas muitas das ações que a gente propôs não precisam necessariamente de investimento da prefeitura. Algumas negociações de ISS, por exemplo, a prefeitura vai negociar metade do ISS com a escola? Vai. Mas isso aí a prefeitura já faz, eventualmente. Parcelamento de dívida também. Só que isso tem que ser ampliado e tem que ser feito emergencialmente. Especialmente na parte de saúde e infraestrutura, criação de planos municipais e fundos municipais, o custo seria burocrático. Então, seria o custo da operação da máquina para a gente viabilizar esse tipo de coisa. Mas só em medida de comparação, a Câmara Municipal de São José custa mais de um milhão de reais por semana. Só para manter a escritura. Você pode repetir esse número? Um milhão de reais por semana? É isso? Um milhão de reais por semana a Câmara Municipal custa. Um pouquinho mais, se não me engano. Só para manter a escritura e o pessoal ficar lá votando o nome de rua, pedindo corte de árvore. Enfim, é complicado. Então, eu acredito que sim, é factível esse plano. Eu acredito que dá para executar. Tudo que a gente colocou ali dá para executar. Dialogamos também com vereadores. Dialogamos com a vereadora Dulce Rita e com o vereador Zé Luiz. Infelizmente, os outros não tiveram disposição em receber a gente. Mas é normal que não haja diálogo mesmo. Então, a gente nem reclama. Mas o plano é executável, sim. Assim como o plano da Prefeitura também funciona. A gente acredita que funciona. Perfeito. Fabrício, você falando de diálogo, como foi a receptividade lá na Prefeitura? Quem assinou esse plano? Pode dar um detalhe aí de quem está envolvido nesse plano que foi entregue? Então, Douglas, por motivos políticos, quem assina o plano é o MBR. Então, só eu, enquanto coordenador, de fato, assinei o plano e assumo a autoria. Mas nós contamos com a colaboração de muita gente. Nós contamos, sim, com a colaboração da Prefeitura, da Secretaria de Gestão e Finanças. Contamos com a colaboração da Dulce Rita e do Zé Luiz Vereadores, com a colaboração da OAB, de subsessão aqui de São José. Tive uma conversa muito interessante com o doutor Claus, que esclareceu ótimos pontos para a gente sobre o projeto, com profissionais da saúde e membros do empresariado. Então, nós fomos conversando com alguns donos de alguns negócios aqui de São José, que nos explicaram também algumas dificuldades que eles estão enfrentando, para a gente tentar ajudá-los com esse plano. Porque, afinal de contas, quando a gente ajuda o entendedor, ele gera emprego e assim a economia se ergue novamente. Fabrício, parabéns. Simples assim. A economia vai se reerguer com base sedimentada, desde que exista isso daí, infelizmente, para o nosso país, mas felizmente para algumas pessoas que têm a lucidez de pensar, o diálogo continua sendo muito importante. Parabéns ao MBL, parabéns a você pela proposição desse plano e, principalmente, dentro do que eu perguntei, pela factibilidade dele. Se ele é factível, se é possível que ele seja empregado rapidamente, com resultados próprios para toda a população, que seja feito e que seja corrigido quando necessário. Fabrício, eu agradeço demais a sua participação. Espero que essa seja a primeira vez de várias outras conversas, no intuito, claro, de esclarecer e informar a população. Muito obrigado e um ótimo dia a vocês. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Até mais. Desculpa, eu te cortei. Não, imagina, não, não. Mas eu ia perguntar exatamente isso. Eu queria dizer que a gente trouxe a visão de um grupo, o Movimento aqui, o Movimento Brasil Livre de São José dos Campos, e os outros grupos que estão apresentando planos também estão abertos. A SP Rio e o Jornal Vale estão de portas abertas aqui. Vocês que têm planos aí para apresentar para a Prefeitura ou para a mídia, que nós de reabertura da economia, de volta da economia, podem trazer aqui que a SP Rio Mais está de portas abertas para receber vocês, né, Glauco? Não tenha a menor dúvida, daí até o nosso slogan. Conteúdo de verdade. E a verdade, às vezes, dói. E doa a quem doer. Esse é o nosso compromisso com todos vocês. Isso é muito importante. Mas, olha, nós ainda vamos discutir bastante, Simone, a todos os outros que conversaram aqui com a gente, a respeito, claro, dessa aí lotação num primeiro momento preocupante. Realmente é muito preocupante, mas nós vamos ter também que nos adaptar. Mas nós estamos atentos e vamos trazer todas as informações pertinentes a isso daí. E amanhã o governo estadual fará balanço de como foi a flexibilização da quarentena nas regiões do Estado. Os dados servirão de parâmetro para saber se a região poderá avançar ou terá que recuar nas fases da flexibilização. Após a reabertura que começou aí na segunda-feira, o Estado criou cinco fases de retomada das atividades econômicas, sendo a fase 1 a mais restritiva, com fechamento dos comércios. E, claro, a fase 5 com reabertura total. A RM Vale está atualmente na fase 2. Na fase 3, entram bares e restaurantes com 40% de capacidade e 6 horas de funcionamento. Também com protocolos. Na fase 4, academias podem abrir, com 60% da capacidade e 8 horas de funcionamento. E na fase 5, os demais setores podem retomar, incluindo aqueles eventos que exigem aglomeração. 90% da população está na fase vermelha e laranja. Nessas duas fases, a epidemia continua crescendo e precisamos de atenção especial, mantendo o isolamento e a pequena retomada está sendo feita de forma cuidadosa. Isso aí é o que disse a secretária estadual de desenvolvimento econômico, Patrícia Ellen. Douglas, me permita uma coisa. A gente vê aqui todas as fases, todo esse plano que foi dividido em fase. É até bonito, fase vermelha, fase laranja, 60% de ocupação, tantas horas e tal. É dito, é ciente, é claro para todos nós que o próprio Estado não tem um aparato suficiente para fazer esse tipo de fiscalização. E eu cito como exemplo, você já deve ter visto aí bem próximo de você, nós já vimos. Bares que já estão alguns funcionando informalmente, a hiperlotação do centro de São José dos Campos ontem com gente não dando nem bola para proximidade ou até mesmo básico e obrigatório uso de máscaras. Então, como nós caminharemos de fase a fase se a própria população não respeita e o Estado já deu mais do que demonstração que não tem capacidade nenhuma, nenhuma de fazer a verificação, o atal da fiscalização. E se a FSE pode fazer o quê? Como é que você vê isso tudo, Douglas? Vou começar lendo um comentário aqui do Diego Santana falando aqui. Informação é o que não falta. Em todos os veículos midiáticos o assunto é a pandemia. A população tem culpa sim porque muitos não têm consciência. A gente sempre tem que ponderar as opiniões. Muito obrigado pela sua participação, Diego. A gente fala sempre, divide as culpas ao governo público, ao poder público e também à população que também tem sua parcela de culpa. A gente sabe que essa reabertura foi feita, foi planejada. Durante muito tempo a gente está debatida ontem, foi debatida essa reabertura para não acontecer o que aconteceu ontem. Mas enfim, como controlar? A gente é um país que vai ser autoritário, que vai controlar as pessoas para não saírem de casa, mas por outro lado o cidadão comum pode trabalhar lá no transporte público lotado? Porque a gente sabe que o shopping, a gente vai falar aí no segundo, terceiro bloco, que os shoppings não tiveram a lotação máxima. Por quê? Porque o shopping é um local privado, um local restrito, que as pessoas aí vão ter um controle de acesso. Agora o calçadão, por exemplo, não é um local que tem como você controlar o acesso. Ou tem. Enfim, vale o debate, né? A gente, pelo visto, vai ter mais uma reunião do Conselho Municipalista amanhã, que o prefeito de São José dos Campos, representante aqui do Vale do Paraíba, vai estar debatendo isso com o governo estadual. A gente espera que as autoridades, que são quem ditam as leis, os decretos, ditos decretos aqui, pensem nisso. Porque o que a gente viu ontem aqui em São José foi um capítulo inicial do filme de terror. É o centro lotado, pessoas com máscara no queixo, sendo que daí não vale de nada, né? Pessoas conversando, aglomerando, pessoas sem máscara. Estabelecimentos, como a gente já sabe, descumprindo as ordens, a gente não é hipócrita. A gente sabe que sempre tem os dois lados da notícia. A volta do comércio é, sim, importante para o pessoal sobreviver economicamente. Ninguém quer migalhas do governo. Mas, enfim, tudo tem que ser debatido com diálogo, que é o que está faltando hoje em dia. Douglas, perfeito, e me assustou principalmente o primeiro capítulo de um filme de terror. Você resumiu, acho que tudo muito bem aí, parabéns. Mas eu fiquei assustado. Concluindo, a meu ver, falta responsabilidade por parte de todos e menos efeito pirotécnico na tomada de decisões. Isso já ajudaria muito. Mas não vamos botar a culpa só nas autoridades, como o Douglas bem o disse. Nós também temos responsabilidade sobre isso. Mudando de assunto, a Embraer abre as portas para assinar novas parcerias estratégicas, depois que a Boeing repentinamente cancelou em abril um acordo para assumir o controle da divisão de jatos comerciais da empresa. O presidente executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse que as parcerias estratégicas podem envolver produtos, engenharia e produção em países como China, Índia e outros, apesar de ainda ser cedo para discutir essas oportunidades. O presidente executivo acrescentou ainda que o valor de mercado da empresa chegou a ter um pico de mais de 18% na sexta-feira, após a notícia de que companhias estrangeiras teriam interesse em um acordo com a brasileira. A Embraer divulgou ontem um prejuízo de R$ 433 milhões no primeiro trimestre, com queda de vendas em razão, claro, da pandemia e dos reflexos do fracasso do acordo com a Boeing. Os executivos se recusaram a comentar um processo de arbitragem contra a Boeing devido ao cancelamento do negócio. Mas a empresa disse que espera se recuperar de custos tributários da Boeing relacionados ao acordo que afetaram negativamente seus resultados trimestrais. Claro, a gente vai acompanhar de muito perto todo o desenrolar desse problema com a Embraer. A Embraer sempre foi muito solista a toda a imprensa aqui da região, assim como do Brasil inteiro. A gente agradece que eles sempre estão aí nos atendendo. E como a gente falou, a Embraer tem reconhecidamente o seu papel, a sua fundamentação na construção de aviões reconhecidamente no mundo inteiro. Por isso que quando a gente fala que a Embraer disse que pode negociar com outros países, o seu valor de mercado já cresceu 18%, porque tem muitas pessoas interessadas em fazer parcerias com a Embraer. A gente sabe que nesse momento de pandemia, o setor de aviões está sendo um dos mais afetados de todos. A gente espera que após todo esse período a Embraer possa fazer um novo acordo ou não e se recuperar prontamente, porque a gente sabe a importância dessa indústria aqui em São José dos Campos. Não tenho a menor dúvida, diferente de muitos outros setores, o que sobra na Embraer é competência. E eu não tenho dúvida, nós não temos dúvida, de que essa fase vai passar sim. E como diziam os antigos, que eu sempre gosto de citar, há males que vêm para bem. Quem sabe este, quem sabe não, com certeza este será um grande, um grande novo começo. E após críticas sobre o baixo número de testes de Covid-19 aplicados na população, a Prefeitura de Itaubaté vai comprar 3.750 testes rápidos para a detecção do vírus. O objetivo inicial era adquirir 5 mil exames por até R$ 540 mil. Mas um dos lotes da licitação fracassou depois que todas as interessadas foram inabilitadas no pregão eletrônico. O lote dos 3.750 testes foi vencido pela empresa Mad Levenson, do Rio de Janeiro, custando R$ 99,00 a unidade. O custo total será de R$ 371 mil. Na primeira quinzena de maio, a Prefeitura chegou a anunciar que passaria a aplicar testes rápidos em pessoas que tiveram contato direto com pacientes contaminados. Porém, desde o anúncio, apenas 740 exames foram colhidos na cidade, o que representa 23 testes para cada grupo de 10 mil habitantes. Número baixo se comparado a outras cidades. São Sebastião, por exemplo, aplicou 831 testes para cada grupo de 10 mil habitantes. Questionada pela reportagem, a Prefeitura de Taubaté alegou que o número divulgado pelo município inclui apenas os exames laboratoriais já feitos, sem contar os testes rápidos. A Prefeitura alega ainda que já recebeu kits de testes rápidos do governo estadual e que tem feito parcerias com instituições que adquiriram esses exames. Mas não informou qual o total de testes rápidos aplicados na cidade. Claro, a gente comparou aí a cidade de Taubaté com São Sebastião. São Sebastião é a cidade que mais testa, como a gente já vem falando aqui nas edições do Abre Aspas, né? Mais de 7.400 testes aplicados na cidade. Ilha Bela também tem uma porcentagem alta. As cidades do litoral norte estão dando um bom exemplo de como lidar com a pandemia. Elas têm os melhores índices de isolamento social do estado. Elas, apesar de terem uma estrutura um pouco mais precária de saúde, com menos leitos de hospitais, estão dando um exemplo de como prevenir que a pessoa chegue até o hospital. Então, a gente tem esse lado aí da Prefeitura de Taubaté, que disse que recebeu os testes rápidos, mas ainda não informou quantos foram aplicados. A gente sabe que, infelizmente, a única maneira de se mapear o coronavírus é testando. Então, vamos testar aí, vale a ressalva, para todas as prefeituras, né? Testem. Testem, testem. E, principalmente, agilizem o processo, claro, com lisura e transparência. Agilidade, outra palavra que falta no Brasil, já que o sistema não funciona, né? Rápido intervalo e na volta temos o tempo que parece que está mudando e mais notícias para você. Fique com a gente. 10 horas e 22 minutos e estamos de volta com o Abre Aspas desta terça-feira. Galocão, mais comentários aqui, o pessoal comentando aqui na nossa live. Simone Villasboa, desculpa Simone, não li antes o comentário, comentando. Assim que acabar essa pandemia, quero ter o prazer de tomar um café com vocês. Será muito bem-vinda, Simone. Muito obrigado. Que bacana. A Gabi Pedro Gael está comentando, sabe de onde, Galco? Diretamente da Suíça. Muito obrigado pela sua participação internacional. Temos aqui a Juliana Nevio colocando que cremos que a economia vai se erguer e parabenizou o Fabrício Filho aí pela entrevista. Muito obrigado, Juliana Nevio. Radialista e Gino Filho, José Lopes Dinho. Juliana Nevio falando também sobre Embaer. Continue participando aqui do Jornal Abre Aspas junto conosco. A sua participação é muito especial, né, Glauco? Não tenho a menor dúvida. Muito bacana, Simone. Legal, um café não vai dar, porque a gente vai ter muita coisa para conversar, com certeza. Você que participa aí da Suíça e todos vocês que estão junto conosco aqui. A gente pede um entendimento a vocês, às vezes, até por uma questão de tempo, né, Douglas? Exatamente. Não dá para a gente ler o comentário de todo mundo. Mas é um prazer. Saiba que a gente sabe a importância que é tê-los conosco. Tá bom? Participem. Muito bacana. E vamos saber aí, afinal de contas, como é que vai ficar. Porque já deu uma mudadinha no tempo. Aí apareceu neblina, não apareceu neblina, seria nuvem. Vamos saber com ele, que sabe tudo disso aí, como é que vai ser este tempo. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi. Muito bom dia. A passagem de uma frente fria pelo mar deve mudar as condições do tempo hoje aqui na nossa região. O dia vai ter mais nebulosidade e as temperaturas máximas vão ficar mais baixas do que vimos ontem. Máxima prevista de 21 graus no Vale do Paraíba, 20 no litoral e em São Paulo e 15 na Serra da Mantiqueira. Há possibilidade, sim, de chuva fraca e isolada, principalmente a partir do período da tarde. No litoral, os ventos podem soprar com uma intensidade um pouco mais significativa. A tendência é de que, a partir de amanhã, ventos de sul influenciem as condições e deixem o tempo nublado e com chances de chuva fraca moderada, pelo menos até a sexta-feira. As temperaturas ficaram amenas ao longo de toda a semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal, abre aspas. Obrigado, Caio Souza. Grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Vamos ver como é que vai ficar o tempo aí, né? Para quem gosta de frio, eu estou achando ótimo esse tempo. E outra polêmica aí que já começa também. Os shoppings de São José dos Campos voltaram a funcionar ontem, seguindo aí as regras da fase 2 de flexibilização. O movimento não foi de capacidade máxima. Em todos eles, os cuidados e determinações de segurança com procedimentos sanitários estão ativos e foram respeitados. Realmente, né, Douglas? A gente está vendo aqui, nos principais shoppings, Colinas, Center Vale, o Vale Sul, o movimento até que foi tímido. Exatamente. Perto do que se esperava e perto da região central, que foi a Rua 7 lá, né? Exatamente. A gente vale ressaltar que os shoppings, muitos tomaram iniciativas para não ter essa aglomeração. Então, por exemplo, alguns shoppings como o Center Vale fizeram um drive-thru, ou seja, a pessoa não tem que adentrar lá o shopping, sair do seu carro, ela passa ali, fala o que quer comprar, o lojista traz, enfim. São iniciativas dessas instituições privadas, né, que valem ser ressaltadas. Em todas as lojas do shopping tinha aí uma plaquinha, foi isso por determinação da prefeitura, que indicava quantas pessoas poderiam estar dentro das lojas. Ou seja, a gente está falando que o decreto municipal fala que só pode uma pessoa a cada 15 metros quadrados, mas quantos metros quadrados tem a loja? O cliente não tem como saber isso. Então, é dever da loja passar isso e a prefeitura podia expandir isso aí para o calçadão. Nos corredores do shopping tinha como se fossem carros, né, mãos aí sentidos para os clientes transitarem, para um não estar em contato com o outro, enfim, medidas que foram bem receptivas, os shoppings não tiveram aglomerações, isso pode ser copiado para outros locais, como o calçadão, por exemplo. Vale aí a boa iniciativa dos shoppings aqui de São José dos Campos. Não tenha dúvida, em âmbito nacional, as reações, claro, foram diferentes, algumas regiões dos shoppings encheram, mas uma tônica em todos eles. O Sindicato Nacional dos Shopping Centers está em conversas aí com o poder em função dessa flexibilização. Realmente, os custos em shopping são altíssimos. Há aí uma previsão de que pelo menos 5% das lojas não vão reabrir mais e eles estão achando meio não tão justo o fato de trabalhar em quatro horas, mas forçosamente terem que pagar aí o salário em função de oito horas aos funcionários. Ou seja, muita coisa dentro dessa flexibilização vai ter que ser revista por exatamente ter sempre aquele problema do Brasil. Fazemos a coisa e a operacionalização da coisa se prova inviável. Lamentável e começamos mais uma história aí. O prejuízo certo é para todos nós, cidadãos, não tenha dúvida. E vamos de esporte. Os centros de treinamento das equipes de futebol podem voltar a funcionar na cidade do Rio de Janeiro. Por decreto que será publicado. Hoje, a Prefeitura Carioca começa plano de seis fases também para reabrir as atividades. Isso virou moda também. Na primeira, os centros de treinamento já estão autorizados a retomar as atividades, mas sem a presença do público e da imprensa. Além disso, atividades esportivas no calçadão das praias estão liberadas. No mar, o surf e qualquer outra prática individual também podem recomeçar. Na segunda etapa está prevista a volta dos jogos, mas com portões fechados. Em julho, na terceira etapa, o público até pode voltar aos estádios aí, mas ocupando apenas, preste bem atenção como é metódico o cálculo, apenas 33% dos lugares disponíveis nas praças esportivas. É o famoso um terço, né? É o famoso um terço. O campeonato carioca está parado desde meados de março e os clubes divergem quanto à volta à competição. Meu querido Douglas, você fez a menção aí do um terço. Em nome de alguma coisa, da onde se tiram que é execuível fazer isso aí? Lindo! Fizemos uma tabela que apenas 33% poderão aí ter esses lugares num campo de futebol. É bacana isso? Você acha viável isso? Eu não acho viável. Eu acho que assim, a única administração que acha viável isso é do Rio de Janeiro. Porque na França, por exemplo, estão proibidos qualquer tipo de evento esportivo até setembro. A gente está falando aí, na Alemanha, por exemplo, que tem números caindo, o coronavírus está praticamente controlado. O futebol não vai voltar aí a ter público até setembro também. Então, como é que no Rio de Janeiro, que os números estão crescendo, vai voltar a ter público já em julho, no mês que vem? Acho viável. Mesmo sendo aí os famosos 33,3%, um terço, eu acho que não vai rolar, né? Eu acho interessantíssimo, 33%. E a verdade é que a fiscalização e o poder não conseguem controlar nenhum fluxo com 50 pessoas. Imagina um estádio de futebol. Vamos desenhar o negócio assim. Olha, você vai ficar aqui que o outro... Saiu o gol. Gente, é ridículo. Desculpe, não tem outra palavra. É ridículo. Vamos daqui para a Hollywood. Depois de ficar parada por várias semanas, Hollywood finalmente se prepara para o retorno de suas produções. Porém, a pandemia ainda deve afetar a indústria cinematográfica por vários meses. Conforme matéria da Tecmundo, o produtor Tyler Perry já tem planos para o retorno das atividades, que deve ser seguido por outros vários estúdios aí. Sua ideia é semelhante à apresentada pela BBC no Reino Unido. Isolar as equipes, realizar testes para a Covid-19 e reforçar as medidas de segurança. Os estúdios também deverão dividir suas equipes por turnos para evitar colocar muitas pessoas no mesmo local. A ideia é iniciar o dia com a equipe de manutenção para preparar o set, seguida pelos responsáveis, por iluminação das cenas e assim por diante. Uma das principais dúvidas é como ficarão os filmes de grande orçamento. Além de trabalharem com mais funcionários, filmes com um orçamento próximo dos 100 milhões de dólares, muitas vezes possuem gravações em vários países. Esse tipo de situação ainda está incerta. Para nós aqui fica aquele questionamento. Será que vai ter filme novo lançando, né Glauco? Isso, eu vou falar uma coisa para você, viu Douglas? Eu estou contando o que eles falavam. No começo do ano que ia ser lançado em junho. Agora não vai mais. É, mas será que vai ter um lançamento alternativo para a gente ver em casa ou qualquer coisa? Porque eu estou esperando ansiosamente alguns lançamentos aí. Exatamente. O pessoal da família, o pessoal da minha casa, ela também está tudo perguntando. Pô, já zerei esse Netflix aqui. Será que tem alguma coisa nova para a gente assistir? Vamos ver aí. A gente sabe que as produções de alto custo, muito provavelmente, não vão ser lançadas agora. Porque não vai ter bilheteria, como é que você vai reverter o lucro, enfim. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Primeiro do dia, fazia tempo que a gente não falava isso, hein Douglas? Fazia tempo que a gente não falava. Pois é, isso daí também serviu para a gente ver o quão caro nós pagamos num serviço por assinatura e que faz o que faz com uma presteza fantástica. É, enfiar produto novo em você, para isso eles são ávidos. E segundo, repetir a programação. Porque está todo mundo cansado de ver a mesma coisa, não é Douglas? Exatamente, exatamente. Transmita a minha solidariedade à sua família, eu também estou. Agora olha só um assunto que eu adoro. Pouco depois de se tornarem as primeiras pessoas da história a entrarem em órbita em uma espacionave comercial, os astronautas Bobby Banken e Douglas Hurley da NASA tiraram aí um tempo para fazer um tour em vídeo pela nave da SpaceX. Conforme matéria do olhar digital, durante o tour, você viu o vídeo aí, em gravidade zero, Banken admitiu que o espaço dentro da nave é limitado. Disse, é um pouco apertado. Mas mesmo assim, Bobby foi desafiado a fazer um mortal para trás aí e mostrou desenvoltura ao cumprir seu desafio, pelo menos em parte. Devido ao espaço apertado dentro da cápsula da SpaceX, Banken teve de se contentar só com um girinho lateral. Segundo Hurley, é tradição que os astronautas deem nome às cápsulas que os levam para fora da Terra. Pensando em sua história, os tripulantes a batizaram de Endeavor, em homenagem ao ônibus espacial em que ambos voaram no início de suas carreiras. Os astronautas mostraram ainda aí o seu companheiro de viagem, um pequeno dinossauro de brinquedo. Momento histórico, um vídeo para lá de bacana, né, Douglas? Pois é, mostra aí que apesar de a SpaceX estar tentando levar os homens a espaço com até um certo conforto, como ainda é apertado. Essa nave já é muito maior que outras aí por dentro que a gente já viu, né? Não tem a dúvida. Mas é interessante como a viagem ao espaço ainda requer aí de, como é que eu posso dizer, alguns luxos que não estão nela, né? Não estão. E é verdade, você falou bem, porque comparado a, ah, o dinossauro aí, e comparado a outras naves, como a nave Apolo, por exemplo, existe aí um lapso de tempo de 40, 50 anos de diferença em termos de tecnologia. Hoje essa cápsula, apesar de ser um pouco mais confortável, acabou sendo melhor por isso em função da miniaturização de todos os equipamentos, de uma nova tecnologia e tudo mais. Mas o ambiente espacial continua sendo restritivo e, perdão, e como o Brasil não é para amadores. Exatamente. A gente vê que quem tem claustrofobia não pode entrar numa dessa aí, né? Ainda mais aí, como a gente está vendo, nem o mortal para trás ele consegue dar. Não que eu fosse dar isso aqui na gravidade, né? Mas a gente fala que sem gravidade com certeza seria mais fácil. Mas enfim, está de parabéns a SpaceX, os astronautas aí, o meu xará Douglas. Exatamente. E a gente espera que essa viagem aí tenha o seu objetivo concluído com a ida e a volta, tudo conforme o planejado, né, Glauco? Não tem dúvida aí. E aí temos o projeto Artemis para 2024. Quem sabe a primeira mulher colocará os pés na lua. Parabéns a todos esses bravos que trabalham com pesquisa, porque chegar lá em cima não envolve só uma cápsula, não. Tem toda, toda uma rede que faz com que o homem chegue lá. Espero que o Brasil um dia possa tomar parte novamente, efetivamente, dessa grande, grande experiência. Douglas, nós estamos chegando ao final dessa edição aqui de hoje. Eu vou pedir uma liberdade a você aqui para dar um grande abraço a todos os italianos e, claro, no caso do Brasil, particularmente aqui da região metropolitana do Vale, a todos os seus descendentes, porque hoje se comemora aí o dia da República da Itália, que é o final da Segunda Guerra Mundial, lá com a queda do governo, queda do governo fascista de Benito Mussolini. Houve o reverendo aí realizado para que o reino da Itália fosse sucedido pela atual República Italiana. Então, hoje, comemorado, um parabéns eu, como descendente e também cidadão italiano. Saúdo aí a todos vocês e a todos esses bravos, bravos que emigraram de lá para fazer um pedaço tão representativo do Brasil. Mostra disso, nós temos aqui no Vale do Paraíba, que tem uma grande dívida e excelentes descendentes com todos esses italianos. Pois é, o Vale do Paraíba aí é um berço das demais culturas aí do mundo inteiro, assim como é o retrato do Brasil, né? Aqui a gente tem uma cultura muito forte de japoneses, italianos, bolivianos, enfim, pessoas dos mais diversos países do mundo vêm para cá porque aqui é uma terra especial, né, Galco? Não tem a menor dúvida. Andiamo, então, um ótimo dia a todos vocês. E, claro, nós os esperamos amanhã para mais uma edição do Abre Aspas. Douglas, ótimo dia a você e obrigado por mais uma participação. Eu que agradeço, agradeço para quem participou conosco aqui ao vivo e até amanhã, né, Galco? Até amanhã. Esperando por vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho